Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Pensou em uniforme esportivo para a sua empresa? Pensou Karine Lessa Confecções Agora confeccionando boné, camiseta, caneca personalizada Nós estamos vestindo Karine Lessa Confecções Uniforme novo, se você quiser conferir Rua São Geraldo 56, lá no bairro Todos os Santos Atleta de Montes Claros, campeão mundial de vôlei Um dos Jogos Mundiais Militares É o Thiago Salsa, central do Montes Claros Vôlei que joga 5 temporadas por Montes Claros Foi, agora é militar É o terceiro sargento Salsa Zambelli Terceiro sargento Nós fomos lá no treino dele, conferimos a entrevista dele Medalha, você vai ver agora, conferir comigo É uma sensação que não dá para explicar Foi para lá, a gente foi sabendo a dificuldade Sabendo que ia ser complicado jogar lá Principalmente pelo desentrosamento Pelo desentrosamento que a gente não tem Não tinha, né? Porque a gente acabou treinando um mês no máximo E foi para lá, juntou todo mundo E fizemos um belo campeonato E conseguimos sair com a vitória de lá Toda preparação que eu fiz Para chegar lá nesse nível Foi feita aqui, né? Eu acho que não tem Não tenho como falar que não me ajudou Acho que a gente está treinando aqui com a equipe Foi a equipe que me deu esse volume de jogo O preparo físico todo Para poder chegar lá e conseguir conquistar essa medalha Parabéns, viu Salsa? Você é ídolo do Montes Clarense Vai morar aqui, já está aí noivo, né? Então, parabéns ao Salsa Está aqui desde a primeira equipe que o Montes Claros montou Agora é o terceiro sargento Salsa Ele continua aí Oito anos vai ser o terceiro sargento Salsa Nosso amigo, muito bacana Está na semifinal Veio para reforçar a equipe do Montes Claros Vôlei Que, por sinal, joga nessa sexta-feira Dezoito horas contra o Minas Lá em Contagem, no ginásio do Riacho E no sábado, se vencer o Minas Vai enfrentar o vencedor de Saada Cruzeiro E Três Corações Torcer para o Montes Claros passar E para a final voltar a brilhar com o título E dia 8 estreia aqui em Montes Claros Pela Superliga 2015-2016 Parabéns ao Salsa e a todos da seleção brasileira Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui com os garotos de Montes Claros Esse programa infantil em homenagem às crianças de Montes Claros A menina Júlia, bonita e belezana aqui A garota, só garotos bonitos Júlia, começar por você Você tem quanto de altura, você falou? Entre 1, 60 e 1, 70 11 anos? 11 Você pode jogar basquete, tá vendo? Fazer como Camila que está aí Pode jogar vôlei também Tá? Você falou que pratica esporte, handball Bom, falar nisso, parabenizar o handball feminino de Montes Claros Está em mais uma final lá em Itabira Basquete masculino O futsal feminino do Bezerra E o vôlei masculino Está também disputando o terceiro lugar E o basquete feminino campeão Título Inete Parabéns Montes Claros Parabéns aos garotos Esse ano o feminino ganhou tudo no basquete O índice ganhou o Genk Basquete feminino módulo 1 As meninas ganharam o Jimmy E elas ganharam o Brasileiro também O índice Então, tripos e coroa Parabéns, viu Rogério? Rogério, Alisson, Boi Galera toda Mariana, Jéssica Todo mundo Vai jogar outro esporte além do futebol? E o handball? Pretende? Ou não apareceu o convite ainda? Ainda não apareceu Mas espero que um dia chegue o esporte que eu admire muito É, mas já está aí Já está aí O convite já está feito Se quiser jogar Já está fazendo o convite Já precisa jogar basquete A altura eu tenho Rafa, você joga outro esporte também? Qual que é o esporte que você pratica? Lá na educação física Também escola A gente também pratica muito Porta-bandeira E queimada Você está novinho também, né? Você tem 9 anos Torce para o Atlético Vou perguntar para todos aqui por quê Por que você foi torcer para o Atlético? Quem te influenciou? Por que você viu o time ganhando Você foi acompanhar? Porque eu vi o time ganhando Eu achei que ele era um bom time Então Assim, não via muito os jogos do Cruzeiro Eu não fui gostando muito Aí Eu torci para o Atlético Meu pai é Atlético também Seu pai Como é que seu pai se chama? Marquinhos Marquinhos E sua mãe? Ana Maria Ana Maria Barbosa Marquinhos e Ana Maria Aquele abraço Jornalista Ana Maria Nossa colega Aquele abraço para ela Quanto tempo você torce para o Atlético? Três de quando eu nasci Já nasceu atleticano? Lá no sua casa tem o Atlético Que é no Cruzeiro Você não tem problema não? Não Minha mãe não fica falando muito do Cruzeiro não Então você já nasceu campeão Já conquistou quantos títulos? Porque o Atlético ficou muitos anos sem ganhar É Você conquistou já quantos títulos? Você já viu o Atlético ser campeão? Libertadores? Eu já vi Libertadores em 2013 Copa do Brasil em 2014 Recopa 2014 Mineiro 2012, 2013 e 2015 Então confira aqui então Quando ele foi o Atlético campeão brasileiro Eu fui lá na avenida Olha só ele lá na avenida com o pai dele Confira aí para você ver Galo, super galo Rafa aí, mais um título aí Rafa é difícil Você não vise e sempre no sofrimento O que você está achando disso? É muito legal porque já ganhou tanto né Aí a cara que começou Você está mais numa faixa lá Para a gente ganhar né Com o Bernardo Mineiro né Aí vai sempre ganhar Fala aí Atlético Você tem, você passou Você joga futebol né? Você joga onde aqui? Qual o time? Na Escolinha Goldilha E aí? Quer ser jogador de futebol Ou só seu futebol Ou pratica outro esporte também? Eu quero ser jogador Quer ser jogador? Já fez algum teste? Já Já Então é o seguinte Nós vamos para o intervalo comercial Daqui a pouco você vai ficar sabendo Qual o time que ele jogou Já jogou no exterior Ele vai contar para a gente E quando que ele vai embora Jogar nesse time Estamos batendo papo Com as crianças de Montes Claros No Comemoração do dia das crianças Já já a gente volta Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti